Eu sou o escritor Graciano Caseiro e vou trazer uma poesia baseada no meu livro intitulado O Roceiro A Vaca Leiteira Roceiro, cadê sua vaca? Aquela vaca leiteira do povo da serra Mostre-me sua hospitalidade para com seu visitante Varrendo o chão, o pó saiu sem pretensão Alqueires de minha plantação, raízes do algodão Do pé de milho ao algodão Cadê o leite da vaca? Do mutante caboclo, desapareceu da seiva É bem verdade, qual não era nada que a vaca leiteira secou Mas em pouco floresceu Que maravilha a vaca da tia Rita Ainda tomo do seu leite quentinho Só para lembrar a roça do tio Nequinho